Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje galera vamos fazer a avaliação completa dessa Chevrolet S10 modelo LS com motor 2.8 turbo diesel 4x4 ano 2022 galera Vou passar para vocês os pontos positivos e negativos, dimensões, capacidade, desempenho, consumo, tudo que você realmente precisa saber se está pensando em comprar uma S10 dessa daqui Então bora para o vídeo, antes disso se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no carro com o cupom Bonani15 você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar Saber se tem passagem por eilão, débitos, multas, etc. Com o cupom Bonani15 você ganha 15% de desconto Galera, a Chevrolet S10 com essa nova frente chegou no ano de 2021, certo? O que deixou ela mais agressiva na minha opinião, tá vendo? Ficou bem bacana essa frente e a caminhonete ficou muito mais atraente, né? Olha que bacana como que ficou Na Chevrolet S10 ano 2022, ela conta com 5 modelos, que são modelo LS, modelo LT, LTZ, aquela Z71, que é uma versão diferenciada e mais equipada, algumas diferenças E a versão High Country, que é uma das mais tops, LTZ, High Country é a mais top E a modelo LS, galera, como conseguimos perceber aqui, ela é a versão de entrada, ou seja, é uma caminhonete visada mais para quem quer trabalho duro, tá? A proposta dela é para quem quer menos luxo e mais desempenho no trabalho duro, entendeu? Por exemplo, ela não faz questão, galera, de rodas de liga leve, de bancos em couro, retrovisor cromado, etc. Então tem alguns detalhes que eu vou mostrar aqui do diferencial da modelo LS, beleza? Vamos começar mostrando aqui para vocês primeiramente, galera, o motor dela Ela possui motor 2.8 turbo diesel, tração 4x4, de 200 cavalos de potência e um torque de 44,9 kgfm Possui um câmbio manual de 6 marchas, beleza? Então conseguimos perceber também que ela não é automática e realmente, por conta disso, ela fornece aí um melhor desempenho, digamos assim, no trabalho duro, na roça e etc. Entendeu? Para quem não faz questão de câmbio automático Vamos começar mostrando a parte da frente aqui, galera A gente consegue perceber que é muito bonito, né? Olha aí que bacana Aqui a gente tem, galera, os faróis, beleza? Setas Aqui ela não vem com farol de milha, isso aqui não é original de fábrica, então fica aqui, se você quiser colocar, você pode Mas quem vai comprar uma LS, às vezes não faz questão de farol de milha Na parte da frente aqui a gente tem esse cromado, ó, bem bonito mesmo Olha aí que bacana, dá uma olhadinha Embaixo é na cor preta, tá vendo, ó, em plástico Mas ficou bem agressiva mesmo Aí nós conseguimos perceber, galera, por ela ser a versão de entrada Ela tem os retrovisores na cor preta, não são na cor do veículo Maçanetes também são na cor preta, tá bom? Aí aqui na lateral, galera, a gente consegue perceber que tem o escrito S10 E de fora a fora tem esse alargador, tá bom? Isso aí em todos, mesmo nessa LS Atrás aqui a gente tem o 4x4 original aqui, certo? Colante O que acontece, galera? Aqui a gente consegue perceber que ela tá com uma capota marítima Mas isso aqui é colocado, tá? Isso não é original de fábrica Então a gente mesmo colocou Quando você compra a LS, ela vem sem a capota marítima Aqui ela tem o brake light aqui, certo? Porém ela não tem desembaçador traseiro, tá? Olha aí como é que ela é Na parte de trás nós temos a lanterna, 2.8 diesel aqui embaixo A lanterna tudo certinho Aí aqui o para-choque na cor prata também, na cor do veículo E aqui essa parte na cor cinza, né? Na cor preta que acompanha Ciclo da Chevrolet, abertura da tampa E aqui S10, certo? Olha que bacana, caminhonete muito bonita, galera Conseguimos perceber então que ela é a versão de entrada Mas ela também é equipada, que eu vou mostrar o interior pra vocês Ela vem completa, tá pessoal? Direção elétrica, vidros elétricos, ar-condicionado Tem rádio original de fábrica O motor dela é 2.8 diesel igual as outras, mas tops Mesma potência, tudo certinho, tá bom? O tanque de combustível dela fica localizado no lado do motorista É um tanque de 76 litros, beleza? Aqui ela tem, galera, rodas de ferro Nas medidas 2.45, 70, aro 16 Então ela não vem com rodas de liga leve Se você quiser comprar ela e quiser deixar ela um pouquinho mais equipada Você pode colocar um jogo de rodas de liga leve Igual o da LTZ e etc Que fica bem bacana O legal dela, galera, a proposta dessa caminhonete É pra você que quer realmente trabalhar com ela, entendeu? Por exemplo, você não quer investir tanto dinheiro E ter todo aquele luxo que vem numa LTZ, entendeu? Ou então numa High Country Você quer uma caminhonete mais basicona Porém, mesmo assim, completa e confortável Que vai satisfazer no seu trabalho duro Ou seja, vamos supor que você tenha uma fazenda Você vai colocar ela pra trabalho duro lá na fazenda Câmbio manual, galera, se atolar é muito melhor pra você sair E etc, entendeu? A potência dela é sensacional Eu já fiz o test drive Se você quiser saber mais O link vai estar na descrição, você confere lá Então ela tem muito ponto positivo Na minha opinião, ponto positivo dela, galera Câmbio manual de 6 marchas Ela tem um excelente desempenho E ela é bem mais econômica que a automática Na estrada, etc Na estrada de terra vai ser muito boa pra isso Ela é uma caminhonete forte Uma caminhonete potente Boa pra dirigir Tem a tração 4x4 Isso aí não deixa a desejar de forma alguma, tá? Então ela é bacana pra caramba Vamos mostrar o interior pra vocês Olha aqui, dá uma olhada Galera, é o seguinte Aqui nós temos as portas revestidas em plástico duro mesmo, tá? Nessa parte aqui é revestido em couro, tá? Dá pra perceber, certo? Vidros elétricos nas 4 portas Não tem um retrovisor elétrico O retrovisor dela, galera, nem tem aquela manivela aqui Você tem que mexer lá naquele lugar Talvez seja um ponto negativo Que poderia melhorar um pouco, né? Acabamento dela, se você for ver aqui É quase a mesma coisa das outras O que vai mudar é cromado e etc Algumas coisas assim Retrovisor elétrico Os bancos são em tecido Nessa textura aqui Com ajuste de altura no banco do motorista Eu vou entrar aqui dentro agora E vou mostrar pra vocês Ela tem direção elétrica Então isso aí também é um ponto positivo Muita gente acha que ela vai ser direção hidráulica As outras são elétricas também O único ponto aqui Ela não vai ter volante multifuncional Tá vendo que ela é mais basicona mesmo Na parte de cima aqui Ela tem toda essa parte aqui em plástico duro Esse compartimento aqui, tá vendo? Ela tem airbag no motorista Airbag no passageiro E também tem mais 4 airbags atrás Tá galera? Curtina e etc Aqui ela tem o rádio original de fábrica Isso aqui é muito bom também, tá? Então você consegue colocar bluetooth, etc USB Cabo auxiliar Aqui ela tem galera A central do ar Tá vendo? Bacana pra caramba Controle de tração Estabilidade Descida em rampa Pisca alerta Aqui pra você ativar a tração dela E o câmbio manual de 6 margens Galera, no vídeo que eu fiz Eu mostrei pra vocês como que é o desempenho dela No câmbio 6 margens É sensacional Não deixa a desejar Aqui é o painel dela Dá uma olhadinha Essa está com 62 mil quilômetros Muito nova Bem conservada Tá bom? Galera É o seguinte Vamos lá Conforto dela aqui É bacana O que você não vai ter no caso Multimídia Volante multifuncional E câmbio automático De resto Você vai ter o conforto O espaço interno Essas coisas É legal também O que eu acho Vamos supor que você está querendo comprar uma caminhonete Pra trabalho Beleza Ela é uma boa caminhonete Ah, eu não tenho tanto dinheiro agora Quero comprar uma caminhonete 2022, etc Vou comprar essa LS Com o tempo eu vou equipando ela Coloco uma roda de liga leve Coloco um banco de couro E etc Isso aí é interessante Então, essa é a conclusão Talvez você queira uma caminhonete Pra equipar Deixar mais top, etc Essa aqui é a vantagem dela Você consegue ir aos poucos Equipando ela Câmbio manual Às vezes você não gosta de dirigir automático Câmbio muito bom Tem um desempenho legal Você faz a troca de marcha, etc É legal Aqui a gente tem, galera Outro detalhe Não tem aquele compartimento Pra você descansar o braço Então, você só tem um porta-copos E etc Desse jeito aqui Vou mostrar pra vocês A parte de trás ali Agora Olha aqui, galera A parte de trás A gente tem aqui Todo o plástico duro mesmo Vidros elétricos também Encoso de cabeça traseiro Pra todos os ocupantes Cinto 3 pontos Pra todos os ocupantes também E olha aqui, galera Caminhonete é realmente espaçosa Eu tenho 1,87m O banco tá ajustado pra mim Que tem essa altura E olha aqui como é que fica Muito interessante Uma caminhonete excelente Na minha opinião Não deixa a desejar Ela é mais visada Pra você que quer Pra trabalho duro E etc Tá? Uma caminhonete muito boa Vamos lá, galera Agora eu quero passar pra vocês Aqui as dimensões Dessa caminhonete Pra você saber o tamanho Capacidade, etc Primeiramente, o comprimento dela Da parte de trás Até a parte da frente Ela possui 5,36m Entre estes Que é de uma roda Até outra roda São 3,09m Largura dela De uma lateral Até outra lateral 1,87m Sua altura É de 1,78m Tá? Caminhonete muito boa Aí você vê as dimensões E etc É uma caminhonete grande É uma caminhonete assim Não tão grande Mas também Não tão pequeno Que fica bem legal pra caramba Tá? Vamos lá O peso dela É de 2.028kg Ela possui uma caçamba Com capacidade de 1.061 litros Tá? Olha aqui, galera É uma capacidade muito grande Por exemplo Você consegue ter um grande volume Tá? E aí de carga, galera Ela já vai aguentar Pra você ter uma ideia 1.122kg Uma caminhonete cabine dupla É muito bacana Tem aí de verdade mesmo Uma capacidade de carga Bem legal E além de tudo Você consegue carregar 5 pessoas no caso, né? Vamos lá agora Velocidade máxima dela É de 180km por hora De 0 a 100 em 10.1 segundos E vamos passar pra vocês O consumo Que é bem importante também O consumo dela na cidade, galera É de 9,4 com litro Certo? Até uns 10 Mais ou menos Por aí ela chega a fazer E na estrada 10,7 com litro de diesel Beleza? Bom, galera Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Pra ajudar o nosso crescimento Que é muito importante pra gente E é isso Espero que eu tenha te ajudado Na minha opinião A conclusão foi essa Essa caminhonete avisada Pra trabalho E também pra você Que quer uma caminhonete mais barata Custo-benefício melhor Essa sai na faixa Mais ou menos De 165 mil E você consegue aí Ter uma caminhonete boa Já pra você dirigir No dia a dia Agora se você quer Uma caminhonete mais equipada LTZ Você vai pagar na faixa De 210, 220 Mais ou menos Beleza? Então, valeu galera E até a próxima